Então, pessoal, bom dia, meu nome é Thiago, eu sou engenheiro aqui da Romaisca no Brasil, eu estou juntamente aqui nessa apresentação, junto com meus colegas aqui, o Felipe, o Lucas e o Júlio. E o Matheus também. A gente vai fazer aqui a apresentação para vocês, sobre a nova linha de conectores da Romais, que a Romais chama de linha Flex. Essa é uma solução nova, ela foi apresentada ao mercado na Snek, agora que passou, foi um mês atrás praticamente, um, dois meses atrás praticamente, ela também foi apresentada lá na InterSolar da Alemanha, e vai estar aqui com a gente em agosto, na InterSolar aqui em São Paulo. Basicamente aqui, só dando início aqui, essa apresentação que eu ia falar sobre a introdução dessa nova solução, dessa nova solução de colecção, o modo que ela tem disponível para microinversor, para apenas um microinversor, e para sistemas com multimicroinversores. então é isso, aí eu vou passar aqui a palavra agora para o meu colega, para o Lucas, que vai dar início aqui a essa parte da apresentação da conexão para um microinversor, e depois a parte da conexão de dois, para o sistema multimicroinversor, o Felipe vai continuar da linha em diante. Ok? Então é isso. Vamos lá, Lucas, está com você. Beleza. Obrigado, Thiago, pela palavra aí. Tudo bom, gente? Bom dia, sou o Lucas, como o Thiago já apresentou, engenheiro de suporte técnico aqui da R1Miles no Brasil também. Então vamos começar aí falando um pouquinho de uma visão geral, de quais são as soluções da R1Miles hoje em dia, para poder apresentar a nova solução, e em seguida comparar ela, para a gente identificar as vantagens dela. Então pode passar um aí, Thiago? Então, hoje em dia, o que a gente tem? O que a R1Miles oferece? Ela tem a linha de inversores MI e HM, que a conexão deles é em cascata, ou seja, os cabos de conexão CA já são embutidos no equipamento, e você vai conectando os cabos de cada microinversor um a um, até chegar no microinversor da ponta, e nesse microinversor da ponta, você utiliza o conector CA-FEM, para poder fazer a conexão com o micro e a caixa de junção. Já para a linha HMS, ele já usa uma solução um pouco diferente, que é a conexão via cabo-tronco. Então, cada microinversor vem com um conector próprio, e esse conector tem uma tomadinha que você insere no conector T, dessa solução do cabo-tronco, e esses conectores T você vai interligando eles até chegar na conexão com a rede da concessionária. As vantagens, de um para o outro, já foi uma evolução, por quê? Na primeira solução dos micros MI e HM, a corrente de todo o ramo tinha que passar por dentro do microinversor da ponta, o microinversor mais próximo da rede. Isso daí é acarretável numa limitação das potências do equipamento, porque com a corrente do ramo todo passando por dentro do equipamento, ele é mais passivo de esquentar. Já na linha de cabo-tronco, para o HMS, isso já não é mais um problema, porque cada conector de cada micro carrega só a corrente individual dele, e o cabo-tronco em si que carrega, de fato, a corrente do ramo. Pode passar aí, Tiago, por favor. Pode passar aí, Tiago, por favor. E aí, hoje em dia, a gente tem diversas aplicações para sistemas com microinversores, microinversores, aplicações pequenas que precisam só de um inversor, geralmente para aplicações em varandas ou pequenos telhados, até quatro módulos, geralmente se usa um microinversor só. E pode passar também, Tiago. Só lembrando que esse tipo de instalação de sistema microinversor único é muito comum em resistências pequenas, na Europa isso é muito comum, entendeu? Esse carro em malha está... Às vezes pode parecer que não tem muito sentido aqui no Brasil, talvez, mas na Europa isso é muito comum. Sim, sim. É bem comum lá, de fato. Essas instalações com até um módulo mesmo, um módulo, dois, quatro módulos, é bem comum. Colocar na varanda, colocar no quintal. E a instalação com sistemas de multimicroinversor, com mais de um microinversor, ela é mais comum aqui no Brasil, desde residências de médio porte até grandes usinas, com projetos comerciais, às vezes usinas de solo. Pode passar mais um. E aí, todas essas soluções, todas essas soluções, atualmente a gente costuma usar uma das apresentadas anteriormente, ou com o micro-MI e HM, ou com os micros HMS e a solução em cabo-tronco. Que é essa solução que a gente já está mais acostumado. Então, a solução em cabo-tronco composta lá pelos conectores T, em que você já utiliza eles conectando o cabo PP entre eles, e a cada micro-inversor você conecta nesse conector T. Então, aqui, no cabo-tronco mesmo, a gente tem lá... Pode passar o próximo, Thiago, por favor. Esse aí. Aí você tem lá o cabo-tronco CA, você tem o conector T, então, esse conector é o que recebe tanto ou as pontas dos cabos que vão ligar a outros conectores T, ou o cabo que vai ligar a caixa de junção, ou um conector T para finalizar o ramo. E aí, o último, o conector T que finaliza o ramo tem que ser utilizado com as tampas, uma tampa de extremidade. E caso aquele conector T não tenha um micro-inversor conectado, tem também a tampa da porta em si. Pode passar, Thiago. E para fazer o manuseio dessa solução, a gente vem... A de uma imagem disponibiliza essas ferramentas aqui, que é a ferramenta de desconexão da porta, à esquerda do slide. Você desconecta lá os prensa-cabos nas laterais do conector T. E o desbloqueio do conector, que é essa ferramenta aqui da direita, para poder tirar a tampa dele e fazer a montagem dos cabos dentro do conector. Pode passar, Thiago. E aí, daí a gente começa a apresentar a linha Flex. Qual é a ideia da linha Flex? É substituir o trabalho, que é montar esse conector T da linha HMS anterior por componentes de fácil conexão entre si, por componente plug and play. Então, pode passar mais um, Thiago, por favor. Então, o que esse sistema é composto? Do cabo de conexão HMS, esse cabo já vem pronto com os conectores da nova solução. Esses conectores se conectam com o conector tronco, com encaixe, de forma de encaixe rápido. e esse conector tronco, ele vai vir só com aquela entrada para a tomadinha do microinversor mesmo. Temos também o conector de extensão, para você, caso você precisa conectar mais cabos para atingir distâncias maiores, você conecta, utiliza o conector de extensão, que a diferença dele para o conector tronco é que ele não tem a tomadinha, ele é só para estender o comprimento do ramo e a tampa de vedação para o conector tronco, para a tomadinha do microinversor nessa solução. E para fazer o manuseio dessa solução, a Raimage também está introduzindo uma outra ferramenta, pode passar, Thiago, que é essa ferramenta exclusiva para esse sistema Flex. Então, antes, no sistema anterior, precisava de duas ferramentas e aqui a Raimage fez uma ferramenta unificada para esse sistema, em que com uma ferramenta só você consegue você consegue tanto desatarraxar ou atarraxar os conectores entre os conectores com os cabos e desmontar também e desmontar também os conectores da tomada dos microinversores, tudo utilizando uma ferramenta só. É uma ferramenta 4 e 1, né, Lucas? É uma ferramenta 4 e 1, exatamente. Então, acho que só voltando um pouquinho nesse último slide aqui para complementar e deixar claro, acho que esse slide é muito importante porque se mostra todas as novas peças dessa linha Flex. Então, basicamente, a grande diferença desses conectores, por exemplo, o conector T lá que a gente estava acostumado da linha HMS, vai ser substituído aqui por esse conector tronco HMS. Repara que esse conector tronco já vem pronto, você não precisa desmontar ele, nada, basicamente, pegar esse cabo que está aqui e plugar nele. E é tudo plug and play, praticamente. A única parte que você vai ter que montar alguma coisa vai ser esse que se chama aqui conector HMS, que é um conector que você vai montar para ligar no último no último conector ou extensor que vai descer para a rede AC para o juntor. Então, o resto tudo vai ser por em play. A intenção disso também mais, como o Lucas já falou, é você salvar, conseguir poupar até 30% de tempo nessa ação sem ter que ficar fazendo montagem de abrir e fechar o conector dos conectores T que existem na linha HMS atualmente. Deixa eu só voltar aqui, então, na continuidade, pronto. Então, acho que era a introdução da linha H desses coletores que o Lucas apresentou, é isso, aqui o sistema com... Não, aqui, continua ele. Isso, Tiago, pode passar para o Felipe por gentileza, vou precisar me levantar, obrigado aí por toda a atenção já de adiantado. Vai lá, Felipe, com você a palavra. Valeu. Bom dia, pessoal, tudo bem? Sou o Felipe, mais um dos engenheiros da Roy Miles aqui no Brasil, eu vou dar continuidade para vocês no treinamento, então, até agora nós vimos como eram feitas as conexões até hoje, tanto da linha HM quanto MI, nós vimos agora a mais atual, que é a amplamente vendida, que é a linha HMS e essa nova solução que basicamente se diferencia no fornecimento de cabos de conexão entre conectores troncos já feitos. É importante ressaltar que essa é uma solução de fabricação própria da Roy Miles, então não é terceirizada, então a ideia é que a gente ganha tempo no local de instalação, principalmente no que diz respeito à montagem desses conectores T, da solução atual e não essa nova solução. Então aqui agora basicamente eu vou apresentar para vocês dois tipos de sistemas, já foi apresentado para multi-inversor, mas a nível mundial é importante a gente apresentar também esse sistema de conexão para inversor único, que é muito popular lá na Europa, no qual as pessoas sequer homologam o sistema e usam apenas para bater o consumo instantâneo ao longo do dia. Então, Tiago, passa aí, por favor. Bom, Felipe, acho que só corrigiram a anterior, acho que foi só uma apresentação para introduzir os conectores. Ah, tá, tá. Então vamos. Essa agora é o topo com o sistema multi-inversor único e depois tem o item 3 que é o sistema com multi-inversor. Beleza. Obrigado. Então vamos lá, então. Então, pessoal, essa é a solução para a conexão com o inversor único. Eu acho que todos já estão habituados, com a saída dos nossos inversores da linha HMS, ele sai essa tomada, um plug. Então, basicamente, esse tipo de conexão que a gente está apresentando aqui seria um fêmea para esse conector plug que sai do inversor atual e esse conector já viria com um cabo, né, para ser conectado diretamente na tomada. Mais uma vez, isso não é muito popular aqui no Brasil. Então a gente está falando de um cabo com corrente máxima de 12 amperes, né, que basicamente alimenta apenas o inversor e é um cabo de seção de 1 milímetro ou 1 milímetro e meio quadrado. Tá certo? Então, a imagem aí que está sendo apresentada para vocês nada mais é que um conector fêmea conectado no conector macho que sai do inversor. A tensão é a tensão nominal de 300 volts, padrão, né, para as regiões monofásicas aí, 127, 220, 240, bem tranquilo. Próximo aí, por favor, Tiago. Só lembrando que esse conector é, acho que na esquerda é o conector do micro, da direita, né, é o conector, que a gente chama fio de conector, em inglês, né, conector de campo, e esse conector, o cabo dele, se não me engano, tá, esqueci de tudo nele lá, é 18WG, tá, o que dá, pela nossa tabela de conversão lá, praticamente 0,75 milímetros quadrados. Então é um cabo, é um cabo flexível, né, 0,75 milímetros quadrados, bem fino, né, e é para suportar a corrente de um único micro-venessor, que, no caso do 2000, pode chegar a ter 9, em 220 volts, né, vai ser 9,09 amperes, ok? Tranquilo. Aqui, a gente mostrando a composição desse conector, né, a forma com que ele foi elaborado, né, aqui não tem nada de diferente, assim, para ser apresentado, é apenas mostrar que ele tem fase neutro e terra, ou mais muito popular aqui no Brasil, fase, fase e terra, ele tem um prensa-cabo, né, um sistema de vedação com arruela, prensa-cabo, ele é um conector IP67, eu acho, né, Tiago, IP68? Vou botar IP68. IP68, isso. Então ele é um conector IP68, pode ficar tranquilo lá, exposto em cima do telhado, e esse sistema aí com arruela, o sistema de vedação, ele é totalmente blindado para a entrada de água, né, só para vocês conhecerem esse conector mesmo. Próximo, por favor, Tiago. Então agora, para esse tipo de sistema, né, como vocês estão vendo, é um inversor para dois painéis que está sendo apresentado, nós teremos dois tipos de solução, né, nós teremos o conector de campo saindo diretamente, com os cabos a serem ligados diretamente em uma caixa de distribuição central, né, do QDC do cliente, ou outro quadro menor, ou, a nível mundial, nós teremos também essa saída com os plugs de tomada personalizados por país, tá, cada país tem seu padrão aí de tomada, então por ser um sistema de baixa potência, né, normalmente esses inversores aí que se conectam apenas a dois módulos são de 600, 700 watts, não teria problema conectar ele diretamente na tomada, tá, então esse é um sistema bem mais tranquilo, assim, e tem como alvo um público lá da Europa, tá, é só próximo. aí tem um exemplo, né, de um cabo plug and play, que seria conectado ao inversor e diretamente à tomada, né, aqui mais uma vez é um cabo de sessão que o Tiago falou, a WG18, né, que seria se convertendo aí, aqui tá falando pra mim que é um e-mail, Tiago, na apresentação. É, mas tem uma tabela que, é, tem que ver, mas se esse cabo, o cabo do micro em si, né, vamos lá, o cabo do micro, que vem no micro, ele é 18 WG e ele, é, e o outro WG aqui no Brasil é 18, é, o outro WG é uns R$35,00 pagados, né, esse cabo, ele pode ser um pouco mais grosso, porque talvez esse cabo ele possa, é, não sei, você vai atender o micro mais ou menos. No caso, é, só pra um. O mal micro que a gente tem é o micro de, né, é, pra esse conector que é esse single phase, né, então, esse seria o micro de 2 mil, né, com 9,09 amperes de corrente. Tá. Então, aí é só um exemplo mesmo mostrando que nós forneceremos esse tipo de solução, né, pra poucos micro inversores, pra serem conectados diretamente na tomada, e a gente vai, é, oferecer esses cabos em comprimentos customizáveis, né, como, por exemplo, 3 metros, mas é, é possível negociar o comprimento desse cabo. Então, próximo, por favor, Tiago. Agora, acho que tem um, a gente tem um vídeo aqui, né, um vídeo mostrando como é que seria, né, um exemplo de uma conexão no sistema, né, com, é, o que me sou único. Esse vídeo tem som, provavelmente, né, acho que a apresentação não vai conseguir passar esse, o som pra vocês, ou nós vamos lá? Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí